A teoria e a prática estiveram presentes no quinto encontro de secretariado da Uninove. O curso de secretariado envolve diversas atividades, entre elas está o conhecimento das rotinas administrativas, gestão de relacionamento e a organização de eventos corporativos. Este curso é a oportunidade de elas vivenciarem contato com o mercado, conhecer as necessidades, trazer o palestrante, estruturar a apresentação, exatamente para elas começarem a viver na prática exatamente o que elas vão fazer no dia a dia. E organização foi o ingrediente principal do encontro, além de uma oportunidade para alunos trocarem experiências com profissionais da área. Na prática é muito mais fácil do que na teoria, porque na teoria você aprende e na prática você faz acontecer. Então é muito melhor na prática do que na teoria. A maior importância é a preparação que elas têm para fazer o próximo evento, que é o café acadêmico. Essa é a primeira experiência que elas têm em organizar um evento. Então ele é a base para que o outro aconteça com mais excelência do que esse está acontecendo. Luciana participou como ex-aluna e aproveitou para destacar a importância do encontro. Eu fui convidada como ex-aluna a fazer parte da mesa solene e eu vim mesmo para prestigiar o evento das meninas. O tema do encontro foi comunicação e recebeu o presidente da Comissão de Defesa da Cidadania da OB São Paulo. Criança comunica. Criança não tem essa coisa de não, não vou falar. Ela fala o que ela pensa. E se a gente entende a criança, a gente começa a entender como funciona a comunicação. Para o secretariado, para esse curso é essencial, porque ela vai falar com as pessoas que ela vai secretariar e o contato com várias pessoas durante o seu trabalho. Então eu queria aqui também já registrar de público o agradecimento à Daiane, aluna do curso, que formulou o convite, que é nossa assistente lá na CAASP e tem prestado um grande trabalho, já sendo um exemplo dos alunos da Uninove, demonstrando a sua competência profissional. Para finalizar o encontro, a Companhia Genética apresentou um repertório com dança cigana e tango. Legenda Adriana Zanotto